E aí galera, tudo bom com vocês? Estou eu e meu amigo Bud aqui, ó, minha gata tá na minha sogra Aí, depois do trabalho eu passei e comprei uma cervejinha diferente Estou aqui no banheiro porque eu vim ver como que ia ficar esse esquema que eu fiz aqui com o celular E um tripézinho safado que eu tenho Então galera, eu vou mostrar pra vocês essa cerveja diferente que eu comprei Deixa eu ver aqui, esqueci o nome, é da Aizimbá Olha lá Essa daqui, ó Aizimbá American Ipah, cerveja Puro Malte Coloração acobreada, aroma cítrico e frutado Gosto amargo, proveniente de doses extras de lúpulos americanos Aí aqui fala, né, atrás dela A temperatura ideal, a harmonização dela e tal Que é carne assada, hambúrguer, comida mexicana, queijo E agora eu vou abrir ela, galera Eu acho muito lindo esse emblema aqui da Aizimbá, né Que é o trenzinho Eu estive lá em Blumenau, né Blumenau, se eu não me engano, é onde fabrica lá a Aizimbá Eles tem lá a fábrica e também tem, como que chama? Uma cervejaria, né Mas você não faz um tour dentro da fábrica Você vê pelo vidro da cervejaria Se eu não me engano é isso Eu não cheguei aí, porque pelo que eu li na internet Era isso, então eu resolvi ir numa outra fábrica chamada Blumenau Que eu também tenho um vídeo aí, tomando uma capivara e liro Ou, não lembro o nome Mas eu tenho um vídeo aí no meu canal Que fala dessa cervejinha aí que eu tomei Quando a gente foi lá, a gente trouxe algumas É muito legal, a gente foi pela manhã na fábrica E tomou depois uma régua de chope Experimentando vários tipos Muito bacana aquela fábrica A mulher foi super atenciosa Fizemos um tour Em todos os tonéis lá que faz, né As panelas, sei lá, da cerveja E eles falam da produção cigana, né Que eles produzem lá E é muito gostosa essa cerveja da cervejaria Blumenau Quem for pra Blumenau Eu super recomendo você dar esse tour lá na fábrica, tá E agora eu vou colocar no copo e vou mostrar pra vocês Na hora que eu falei do meu amigo Buddy Ele não apareceu, ó Ele tá aí Deitado Já peguei o copo aqui, galera Liga só Ó Aqui é a garrafa de óleo Eu jogo o óleo velho sujo ali Então, tá aqui Vou voltar no lugar Tá foda aqui, mano Tá malzona Vou dar uma geral aqui Logo, logo Deixa eu só Botar essa cervejinha no copo Pra mostrar pra vocês E pra mim também É a primeira vez que eu tomo essa breja, hein, galera Ó Momento da foto Vamos lá Ai, adoro esse barulho, galera É o barulho da maravilha Vamos lá Uma cagadinha por aqui Nossa Ó lá Encorpada, hein Olha a coloração dela Como diz na lata, né Acobreada Bonita, hein Ó Bem espessa, né Tu vê a espuma dela como é grossa Olha ali, ó Maracujazinho pra fazer uma caipirinha Porra, muito bom, hein Bonita Né Muito bela Vou experimentar Pera aí Quando eu falei que eu ia experimentar Eu apertei o botão Fiquei falando com a câmera aqui Trezentas mil horas E Essa merda parou de filmar na hora Quando eu fui ver Não tinha gravado nada Tinha parado Então, galera, ó Tô aqui Agora eu já botei toda a lata aqui Galera, é bem forte Aí eu fui ver Quanto de álcool tem 6.9 Deve ser porque essa Legião IPA Ela é um pouco mais forte mesmo, né Mas, ó Xixi de Deus Acobreado mesmo, né É aquele xixi Da manhã, né Então Esse xixi de Deus foi criado Na manhã que ele acorda Bem forte Mas Saborroso Eu não conhecia da Isenba Eu já tomo Eu acho que é IPA, né Eu gosto daquela da Weizen Beer Que é a receita 55 Receita 97 Receita não sei o que lá São vários números de receita Tem uma lata que é a verde Que ela Tem uma receita Que eu acho muito parecida com essa Tá Eu compro às vezes Eu acho que essa daqui é um pouquinho mais leve Aqui a lá você sente mais o peso Mas, galera Tá aprovada Essa latinha aqui, ó American IPA Da Isenba Muito boa O corpo dela é Bem corpuda a cerveja Tá vendo? Delícia Muito boa mesmo Galera Tô aqui nesse Eu acho que é o primeiro vídeo do ano Desejo a todos aí Um grande ano, né Que 2021 seja maravilhoso Que venha A solução aí Desse problema mundial Parece que tá chegando Vamos ver Por enquanto Vamos vivendo, né Ó Se a gente tiver Uma vida de um cão Que dureza Ar condicionado Ar condicionado Para o cachorro Ele aí curtindo Cachorro não, né Meu amigo Bud Vem essa parada aqui É inscrito Mas Não consigo atingir a galera Assim Para se inscrever Mas se você estiver visualizando Esse vídeo Eu já agradeço Já Não sei O que que eu falo Para você, tá Eu agradeço Porque eu gosto De gravar vídeo Então Se você quiser Também pode comentar Aí Eu vou responder Para você Então Até o próximo vídeo E que 2021 Seja maravilhoso Para você E sua família Um grande abraço E um beijo No coração E um beijo